O Padre Pio não conseguia fazer milagres e curas sem muito sofrimento. Engana-se quem imagina que uma cura é algo meio mágico. Ele chegava, colocava as mãos, a pessoa ficava curada, ele dava uma bênção, a pessoa ficava curada. Não, não era bem assim. E muitas vezes ele precisava de ajuda. É o que nós vamos ver hoje, neste episódio do programa Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fide, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutigues e este é o programa Padre Pio. Bom, novamente, eu estou fazendo em podcast este programa porque eu estou em trânsito. Acho que vai ser assim essa semana toda. Qual o risco de ser assim essa semana toda? Mas a história que eu tenho é bem interessante. Queria aproveitar e dizer para vocês que viram aí, hoje é o último dia, último dia. Vamos até colocar, sim, uma placa, último dia, que nós estamos distribuindo a Madonna delle Gratia, esse quadrinho fantástico da Madonna delle Gratia, totalmente gratuito. é só você telefonar para um desses números que aparecem aí embaixo ou pedir pelo WhatsApp que alguém ligue para vocês e vocês vão ter. Mas tem que ser hoje. Se alguém estiver vendo ou assistindo isso aí num outro dia, já passou o dia, não tem outro jeito, tá bom? Então, peça a Madonna delle Gratia e nós lhe mandaremos pelo correio. Quem pedir pelo WhatsApp para que nós telefonemos, não se esqueça que quando a gente liga, o telefone é 4210-3169, ou seja, é o que vai aparecer no seu telefone, tá bom? Então, atenda, porque é do plantão da campanha do Padre Pio, tá bem? Bom, é muito importante também, queria dizer para vocês, que vocês mandem testemunhos de graças. Para mandar testemunhos de graças, não utilizem os comentários do nosso vídeo, mas o local próprio, no site da Regina Fide, tem o local próprio para você colocar testemunhos, depoimentos, agradecimentos. Isso é muito importante para que outros possam, para que nós possamos compartilhar aqui nas sextas-feiras e que outros, vendo a ação do Padre Pio, maravilhosa ação do Padre Pio, também fiquem interessados no Padre Pio. Isso nós precisamos, especialmente, com os meus queridos irmãos portugueses. Então, eu preciso muito dessa ajuda para nós fazermos o Padre Pio entrar em Portugal com tudo que ele merece. Bom, finalmente, último aviso, você que está entrando no nosso canal hoje, lembre-se, nosso canal é bem mais interessante do que isso. Quer dizer, não sei se é bem mais interessante. Hoje eu estou fazendo gravação apenas. Normalmente a gente faz um vídeo, mas como eu estou em trânsito, está complicado fazer o vídeo, etc. Então, eu estou usando desse expediente aqui de fazer um podcast. Mas você vai encontrar no nosso canal uma quantidade enorme de vídeos, enorme, com histórias do Padre Pio. Então, inscreva-se, acione o sininho e assim que você fizer isso, seu nome, seus pedidos, suas intenções serão colocados na missa da próxima quinta-feira. Tá bom? E com quem você compartilhar também. De maneira que faça esse apostolado, que é muito importante, esse apostolado da Santa Missa. Vou deixar agora aqui as próximas viagens para São Giovanni Rotondo. Olha só que para setembro ainda tem vagas. Me informou a dona Roseli, da ATM, que organiza essas viagens. Entre em contato com ela. Quem sabe, se você consegue em setembro ainda, é final de setembro, né? Você consegue ir a São Giovanni Rotondo. Vai ser uma coisa espetacular, maravilhoso e inesquecível. Vamos entrar na nossa história? A fonte dessa matéria que eu vou ler é do Padre Carl Wagner, que escreveu um livro chamado São Pio de Petroutina, o maior talmaturgo do século XX. O Padre Carl Wagner foi contemporâneo do Padre Pio. Ele reconviveu com o Padre Pio. Então ele conhece coisas absolutamente fantásticas e a gente toda hora bebe dessa fonte, porque realmente é muito interessante. Então vamos lá, vamos no texto dele. Uma senhora da Sicília, cheia de angústia, via a sua filha que estava para morrer. Ela imediatamente deu um jeito de ir visitar o Padre Pio. Com pena dela, deixaram que se adiantasse, de sorte que no mesmo dia de sua chegada ela pôde apresentar-se no confessionário. O Padre Pio, vocês devem lembrar que para confessar que o Padre Pio levava até uma semana. Era preciso tirar uma senha de tanta gente que vinha do mundo inteiro. Mas aí era um caso grave. Deram um jeitinho. Lá também tinha jeitinho. E aí era bem indispensável. Ela então queixou-se ao Padre Pio do seu grande sofrimento e pediu-lhe a sua intercessão. Contudo, ficou amargamente decepcionada, porque o santo a tratou com uma certa aspereza e não mostrou a mínima compaixão para com ela. Você não fala, caramba, o Padre Pio tratou uma pessoa assim, desse jeito, que coisa estranha. Mas vocês vão entender no final da história por que ele ficou tão sério. Por que ele precisou. Por que ele a tratou com aspereza. E aí vocês vão entender por que muitas vezes nós pedimos coisas ao Padre Pio e por que às vezes não somos atendidos. É a forma de ele nos olhar com aspereza até. E nós vamos entender isso ao longo desse texto. É muito importante. Então, ela foi lá, não foi, não se sentiu bem atendida e voltou chorando para casa. Voltou chorando no caminho de casa. Quando chegou lá, no dia seguinte, para sua maior surpresa, a filha lhe abriu a porta e perguntou, mamãe, quando a senhora esteve ontem com o Padre Pio? Ela respondeu, às quatro horas da tarde. A filha, então, respondeu para ela, ah, foi então o Padre Pio que esteve junto do meu leito e me disse, menina, levante-se, você está curada. E imediatamente pude levantar-me. Olha que história. Extremamente alegre por esse acontecimento e com profunda vergonha do pensamento que tivera sobre o Padre Pio, sentiu-se obrigada a voltar a São Giovanni Rotondo e desculpar-se com ele e a manifestar o seu agradecimento. Nesta ocasião, ele declarou a senhora, olha aqui vem a chave de como nós devemos pedir coisas para o Padre Pio e de como o Padre Pio precisa de uma participação nossa para conceder uma graça ou até um milagre. Olha só. O Padre Pio viu que ela tinha sofrido muito com aquele modo como ele a tratou. E esse sofrimento o Padre Pio vai explicar agora. Palavras do Padre Pio. Tive que lhe causar esta dor porque eu mesmo não seria capaz de suportar sozinho o sofrimento previsto para obter a cura. Por isso, fui obrigado a acrescentar também o seu sofrimento. Olha que impressionante. Quer dizer, o Padre Pio percebeu se tratava de uma doença grave, se tratava de um milagre e que ele sozinho não ia conseguir suportar o sofrimento que seria necessário para obter essa cura. Olha que impressionante. Olha que impressionante como são os caminhos de Deus, comenta o Padre Carl Wagner. E olha, quando nós pedimos um milagre, quase nunca nós lembramos que a graça só nos é alcançada porque aquele santo a quem pedimos a intercessão tem méritos diante de Deus. Por isso, Nossa Senhora atende as súplicas dele. Estando ainda vivo aqui na terra para alcançar um favor de Deus, o Padre Pio precisava merecê-lo e frequentemente obtinha os inúmeros milagres que tornaram-no famoso e buscado por gente do mundo todo a preço de muitas orações e de sangue. Ou seja, ele sofreu muito para realizar o que ele realizou, para fazer os milagres milagres que ele fazia. Ele sofreu muito, né? As orações que o Padre Pio fazia desde o momento de levantar-se até o momento de adormecer. Lembre-se como era dura, além do sangue jorrar dos seus estigmas todos os dias, o que custava já de si muito sofrimento, todo o resto, perseguições, incompreensões, a própria participação de toda a programação da regra do convento lhes causava muita dor ao Padre Pio. E era graças a essa dor que ele obtinha a capacidade de fazer o milagre. Mas aqui nesse caso, ele disse para a mãe, olha, você precisava sofrer também. Eu te fiz sofrer para conseguir interceder junto a Deus e conseguir de Deus o milagre para dar a cura da sua filha. Isso aqui para mim é uma chave para todos nós, né? Todos. Homens ou mulheres, independente do estado civil, condição social, nós sofremos porque antes de mais nada somos seres dotados de sensibilidade. Mas o sofrimento é sobretudo um castigo que o homem recebeu por conta do pecado original. Nosso Jesus Cristo, pelos méritos da sua dolorosa paixão e morte, enobreceu, reabilitou e divinizou o sofrimento dos homens, associando-os aos seus. Assim, a dor do cristão tornou-se uma forma de reparação dos pecados, dos pecados próprios, dos pecados dos outros e um meio eficaz de se alcançar todas as graças da parte de Deus. É muito importante termos bem presente esse ensinamento. Não é entrar aqui e falar, peça a graça de curar fulano, peça o milagre de que meu filho abandone isto ou aquela má companhia, peça o milagre. Diz, não, não, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que sofrer, oferecer sacrifício, oferecer sofrimentos. Nós não podemos terceirizar com o Padre Pio. É uma espécie de terceirização, olha, eu já pus a mão do Padre Pio, o Padre Pio se vira. Não é assim, não é assim. E eu acho que esse fato aqui nos dá um ensinamento absolutamente fantástico. Quem quiser saber mais a respeito do sofrimento tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final aqui embaixo na descrição do canal, chama Padre Pio porque Deus manda sofrimentos para nós? É preciso? Ou seja, é um vídeo que vai responder essa questão. Por que a gente precisa sofrer? Está aí o link, você pode assistir já que o nosso vídeo foi curtinho, vocês podem assistir e já engatar o direto, depois esse aqui já pode assistir isso aí. Pessoal, não esqueçam, hoje é o último dia de distribuição da estampa de Nossa Senhora Delegratia, da Madonna Delegratia, uma das maiores devoções do Padre Pio. Essa imagem é uma réplica da imagem que ficava, essa estampa aliás, é uma réplica da imagem que ficava diante do Padre Pio, que está até hoje lá em São Giovanni Autônomo, mas era ela que orientava o Padre Pio sobre que pessoas mereciam ou não mereciam a absolvição. Já pensou? Já pensou? Era como se fosse atendido pela própria Nossa Senhora. É incrível a coisa, não é? Incrível. Então, não esqueça, hoje é o último dia para se pedir, então vocês liguem para esses números que estão aparecendo, WhatsApp, dá um jeito, se via, porque depois não adianta chorar. Aí nós temos que ficar esperando aquela famosa repescagem, o que ficou no estoque, o que voltou, porque muita gente coloca aí endereço errado, etc, etc, e aí a gente promove daqui, não sei, algum tempo mais uma distribuição, mas é difícil. eu recomendo que hoje mesmo façam isso, tá bom? Nós vamos rezar no final a oração à Virgem Maria para suportar os sofrimentos com paciência. Olha, é muito, é muito, vem muito a propósito do que nós falamos aqui nesse vídeo. Isso aí está no livro As Mais Belas Orações de Santo Afonso, do padre Eduard Santomé. Então, é uma oração composta por Santo Afonso Maria de Ligore. Olha, minha gente, vocês vão ver, é muito bonito, nós vamos rezar já. Não deixe de deixar, não deixe de deixar, ficou ruim isso aí, né? Não esqueça de deixar o seu like, peça aqui no like, o Padre Pio te abençoe e transforma esse clique numa súplica e não num simples clique. Não esqueça da nossa campanha do Rosário do Padre Pio, que nós estamos buscando de qualquer modo atingir a meta dos 20 mil Rosários para distribuir gratuitamente para as pessoas, para estimular a oração do Rosário tão cara ao Padre Pio e tão importante segundo as aparições do nosso história de Fátima. Tão importante. Então, vamos lá. E antes de rezar, eu queria que vocês soubessem que amanhã, amanhã, o vídeo de amanhã ou o áudio de amanhã vai ser uma história do Padre Pio que dá uma lição, chama Padre Pio da lição em famoso exorcista que foi visitá-lo pela primeira vez. Olha só que será o Padre Pio dando uma lição no famoso exorcista. Quem será esse exorcista? Que lição foi essa? Assistam o nosso vídeo de amanhã. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Maria para suportar os sofrimentos com paciência. Ó minha mãe dolorosa, pelo merecimento da dor que sentistes, vendo o vosso amado Jesus conduzido à morte, impetrai-me a graça de também levar com paciência as cruzes que Deus me envia. Feliz serei se souber acompanhar-vos com minha cruz tão pesada e eu, pecador que tenho merecido o inferno, recusarei carregar a minha. Ah, Virgem Imaculada, de vós espero socorro para sofrer com paciência todas as cruzes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aí, pessoal, o nosso vídeo curtinho de hoje. Não esqueçam da campanha Mais Um para o Padre Pio. Já estamos no novo mês. Você conquistou muita gente para o Padre Pio no mês passado? Um? Um só? Ótimo. Antes, um do que nada. Se Nosso Senhor Jesus Cristo passaria por tudo que passou, se Ele tivesse salvado apenas uma alma, imagine aquele que conseguiu um para o Padre Pio que benefício Ele fez porque colocar a pessoa no caminho do Padre Pio é colocar a pessoa no caminho da salvação. Isso é uma coisa impressionante que tem demonstrado tantos, tantos, tantos e tantos testemunhos que nós recebemos aqui. E a campanha do Rosário do Padre Pio. Não esqueçam dessa campanha que está difícil, está difícil, mas nós temos confiança, nós temos confiança. Nós precisaríamos até dia 10 ter uma certa certeza de que nós vamos conseguir todos os recursos para podermos dessa forma já dar continuidade para a campanha. Fiquem agora com a Ave Maria por todos aqueles que ouviram esse podcast e pelos nossos irmãos ucranianos que estão sofrendo barbaridades com a guerra. E no final, a bênção do Santo Padre Pio essa sim não será podcast essa será dada com a voz e a imagem do Padre Pio e é uma bênção indispensável para o nosso dia de hoje. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil e até breve. Até amanhã. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.